Música Vocês vão ter direito, hein? Vão ter direito a um... Um bono bom no concreto Ajuda, 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 faz favor A um bono bom Ok Esse bono bom Faz favor, ajuda Ele já é de prazer Mostra aqui para o nosso Vivi o bono É um bono bom muito crocante Ok, eu enquanto dou e vocês mostram Fica com um mostra para o Vivi Mostra para o Vivi, Vivi Tá tudo bem? Ok Para os nossos amigos Para esquecerem o cansaço Tá bem? Muito obrigado Falamos no final do bico Jandiro, eu gostei muito da tua performance És um cantor muito esforçado Aqui me pareceu que Tinhas um osso na garganta E você não conseguia tirar todas as notas Eu senti Você tirava as notas Mas não para não sair Meu irmão Se o cantor fosse laranja Você devia perder todo o sumo aqui hoje Mas vou te dizer uma coisa Para você não ficar Não fica só mais um pouco Antes do Godi dar o bono bom Tens aqui esse disco virgem Grava a tua música Para também pensar no futuro O disco É? O disco virgem O disco virgem Para gravar a tua música Sim senhora Muito bom É? É? Ô Peri Ela também vai ter direito A um bono bom Exato Esse bono bom É recheado de prazer Esse bono bom Vai acompanhar a tua carreira Mais ali à frente Ok? Porque você é muito linda Beleza? Pareça aqui então Muito obrigado Sim senhora Ganhou um apá E um bonabone Então Vai o baro bom Esper ampliando Boa 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 Tá bem, desculpa Pode vir Este é seu parente por acaso, é seu irmão? Tchau, irmão Gêmeo Tá bem, obrigado, obrigado Mas vocês não tem algo pra dar na nossa amiga, não tem nada Temos, temos, temos Meu Deus Minha irmã, vocês tem direito a um bono bom, segura Esse bono bom é recheado de prazer Veja, o bono bom é crocante É um bono bom pra você e pro teu companheiro Pra comprar tua carreira, ok? Bom, obrigado Ok, muito obrigado Elvira Patrocínio Você é muito gira Tens uma beleza maravilhosa Eu acredito que com o patrocínio que tu tens com um pouco de dinheiro Podia te patrocinar alguns hábitos condominais Sentir uma falta de hábitos condominais em ti Podia te patrocinar, mas... E não, Elvira O teu nome chama Patrocínio E eu tenho um patrocínio pra ti Não há coisa melhor do que aquilo que eu tenho que realmente possa te satisfazer Uma modelo precisa disso? Sim, uma modelo precisa sempre de qualquer coisa Porque pra emagrecer A mulher nunca pode Eu te dei esse guardanapo, esse papel higiênico, todo o meu coração A tua beleza incomparável Mas um homem normal oferece numa mulher papel higiênico Quando o amor está em cima de bem material, então merece a coisa que vem no coração E esse papel higiênico vem do meu coração, Elvira Também, tem aí o seu colega a nossa atrás Bem, eu vou te oferecer um bono bom Esse bono bom, ele é crocante Ele é cheio de prazer Tira esse bono bom pra ti E o papel higiênico é pra limpar a boca, né? Exatamente Muito obrigado Meus irmãos Em termos de pé e de tremura Vocês têm muito bom pé E tremem também muito bem Acredito que vou pegar essa vossa tremura Pra meter a vibrar no meu telefone Eu gostei da vossa dança É, ô Perri, só pra dizer Por causa da sua tremura que eles tiveram Vão ter direito a um bono bom Esse bono bom é crocante Ele é recheado de prazer Ele é recheado Entrega-lhe, faz favor É recheado de prazer E esse bono bom pode ser vosso, né? Ele é eficiente E por isso vai ser útil pra vossa dança, ok? Pra vossa esquema Muito obrigado Ok, vai lá do capitão Não, mas uma rapariga ficou sem eu Exato E vou te dizer, minha querida Pela tua beleza Você meteria qualquer homem Em alguma competição Por ti eu desafiava o Messi Um duelo de 35 Porque é através de uma mulher bonita Que o Piquet perdeu o lugar no Barcelona É, exato Esse pano é pra ti, minha querida Pra sentir uma beleza um pouco mais africana Exato Como eu dizia A Shakira fez o Piquet perder o lugar no Barcelona É muito linda Você também é maravilhosa Bem, minha querida Eu acho que agora estás com uma beleza muito africana Exato E tens direito a um bono bom Esse bono bom é recheado de prazer É um bono bom crocante Acompanhe com a tua beleza Pode levar o pano na tua casa Ofereça Não ofereça ninguém É, deixa o pano lá atrás Então faz favor Chega aí Vamos pra te acompanhar Muito obrigado Ajuda Você vai ter direito a um bono bom Que é recheado de prazer Até que ficou muito lindo Parece ser irmã da igreja Exatamente Exato Então esse bono bom é pra ti É crocante E vem pra mim te acompanhar Pode me ajudar Novo look Vamos meter o novo look Mete, mete, mete É uma ajuda Deixa eu pegar Deixa eu pegar Ok Ela já está com as mãos ocupadas Quer rei Força Força Vou ajudar Vou ajudar Já Assim está bom Assim está bom Ok Eles não querem que você encontre marido Com esse look É só o objetivo deles Tá bem Vamos aí Temos algo Temos algo É Mirna Você tem direito a um bono bom Esse bono bom é crocante Vem diretamente de Luanda Pra Benguela E lá em Benguela também tem É pra acompanhar tua carreira Ok Boa sorte Vamos Pra te acompanhar Sim, senhora Tá bem Eu vou vos oferecer um bono bom Recheado de prazer Esse bono bom É pra vocês Não apanha, amor Não deixa Que demais é bono bom Esse comportamento não O que caiu Não se apanha mais Ok Continuamos a distribuir os bombons Entrega ali o bono bom Esse bono bom É recheado de prazer É crocante E podem levar E prazer seja Muito obrigado Nossos amigos Foi um prazer E prazer Tchau E prazer